Então, bora continuar contando essa fofoca, né, gente? Voltei. Olha, claramente o boy tinha lábia, né? Porque a gente perguntou do restaurante, ele me manda direct falando que ele cozinhava e se eu quero ir jantar com ele. Gente, quando eu li essa direct, eu mostrei pra minha amiga e eu fiquei exatamente assim, ó. Só que o auge foi o seguinte, gente. Ele falou assim, cozinho pra você e eu te levo de novo no topo do prédio pra gente comer. Gente, gente, a fique veio pronta da minha cabeça. Só pra vocês se situarem. Esse é o topo do prédio que ele tava falando. Ele queria me levar bem aqui no cantinho com a vista da torre, gente, à noite. Gente, eu não sabia o que pensar. Eu só queria viver esse momento. Só que isso é perigoso e ilegal, então a gente não podia estar lá. Então, assim, eu não me fiz de difícil. A gente marcou outro dia, porque eu estava com a minha amiga e eu queria ir sozinha, né? Com ele, óbvio. Aí a gente passou alguns dias conversando antes desse date. Oficialmente, né? Então, a gente começou, né? A trocar mensagens. E aí ele me perguntou o que eu queria que ele cozinhasse. Eu falei o seguinte. Surprise me. Sim, gente. Eu realmente queria que ele cozinhasse a coisa mais gostosa que eu soubesse fazer. Sabe? E eu falei assim, ai, surprise me. Ai, gente. Eu achei meio picante. Só que sim, gente. Confesso pra vocês que eu fiquei muito curiosa pra saber o que que ele sabia cozinhar, sabe? Eu fiquei assim, nossa, você cozinha? E aí, chegou oficialmente o dia do date. E eu, né? Como não sou boba, resolvi gravar um rumso comigo lá pro meu canal, gente. Olha isso. Sim, gente. Eu sou muito emocionada. E eu fiz esse vídeo pra vocês. E aí, eu estava aqui terminando meu vídeo, meu conteúdo pra vocês, super empolgada. Só que eu estava preocupada, porque eu estava muito pontual, porque eu sei que o francês é pontual e ele não me respondia. Hã? Ele tinha marcado de se encontrar às 18 horas e era tipo 18h30, 18h40 e ele não me respondia. Ele tinha sumido, literalmente. E eu achei que ele tinha me dado o bolo, justamente. Às 19h, ele apareceu e falou assim, vem, depois te explico. Aí, eu falei, tô fazendo nada, eu vou mesmo. Cheguei lá no prédio e, gente, eu estava com muita fome. Juro. Ele pediu desculpas e apareceu com o celular quebrado, porque o celular tinha acabado de quebrar e estava com o celular de um amigo. Enfim, gente. Só que assim, gente, ele não estava com escada pra gente poder subir, sabe? Lá no topo, assim, no telhado, pra subir no prédio. Porque não tem entrada pro topo do prédio, porque não pode subir no topo do prédio. Gente, a gente subiu 15 andares no prédio. E aí, tinha, assim, um buraco no telhado, assim, pra gente subir. Como que ia subir? Gente, ele me fez na altura de 15 andares. Subi. E eu não sei até hoje como que eu consegui subir, gente. Eu achei que eu ia morrer. Eu pensei, ou eu morro, ou eu vou ser presa. Like pra parte 3, porque eu sou muito detalhista, gente, nos histórios. Olhei lá o teto, assim, e tinha os 15 andares embaixo. Não tinha chão. Eu pensei, eu vou morrer, eu vou ser presa. Beijo. Beijo. Beijo.